Pois não, deputado Kim? Primeiro, parabenizar o deputado André Figueiredo pelo trabalho e dizer que eu fiz uma pequena lição de casa aqui sobre o que que estaria lá, deputado André Figueiredo, do plano de governo de Jair Bolsonaro, o que que a gente teria cumprido, o que que a gente teria visto nessa transparência, nessa prestação de contas como entregas do governo Bolsonaro, né? Um dos primeiros pontos, e aqui eu sei que nós divergimos, mas não há dúvida de que não houve entrega nessa área, do plano de governo de Jair Bolsonaro era a privatização, né? E o uso do dinheiro arrecadado com a privatização pra zerar a dívida, né? Essa era a promessa, inclusive, no plano de governo protocolado no Tribunal Superior Eleitoral, e o que a gente viu nesse período foi o contrário, né? O governo Bolsonaro criou uma estatal, a NAF Brasil, com a justificativa de que iria privatizar a Infraero, agora a gente tem as duas estatais, inclusive com a com sobreposição de funções, mas duas estatais que vão ser criadas caso passe o relatório da privatização da Eletrobras no Senado com 40 bilhões de Rombo e contratação de termoelétricas. Em vez de diminuir dívida, também aprovou duas medidas provisórias que deram 60 bilhões de calote pra grandes empresas, né? Legalização, perdão de dívida de 60 bilhões que a população vai ter que pagar no lugar dos caloteiros. Também deu perdão das dívidas dos estados, que o Bolsonaro vive criticando, dizendo que mandou dinheiro, que é uma farra, que o governador gasta, mas na hora de exigir a contrapartida dos governos estaduais, o governo abriu mão dessa prerrogativa. Reforma tributária era outra promessa, Paulo Guedes falou que em novembro de 2019, que ia mandar na semana que vem, a gente tá esperando essa semana chegar até hoje, e o governo ainda disse que agora vai fatiar em quatro. A gente sabe que fatiamento é outra maneira de dizer que não vai ter reforma nenhuma, que no máximo a gente vai ter unificação de tributo federal. Correção do imposto de renda era outra coisa que o Bolsonaro vivia falando, nunca aconteceu, o governo até, tô na Comissão de Finanças e Tributação como suplente, pediu pra retirar de pauta um projeto que fazia exatamente isso. Quando era justamente o discurso de campanha. Reforma administrativa, o governo também demorou dois anos e meio aí pra mandar, e quando mandou, mandou uma reforma que não mexe em nada com o topo do funcionalismo público. Não mexe com os poderosos, não mexe com os juízes, com promotores, não mexe com quem de fato tem privilégio no serviço público. Mexe com o professor, mexe com a enfermeira, mexe com a base do poder executivo, que é quem menos tem privilégio, que é quem menos recebe, quem tem os menores salários. É o governo manda reforma administrativa sem atingir o topo e a gente tá tentando salvar alguma coisa dessa reforma. Revisão do pacto federativo, um dos pontos do programa de Jair Bolsonaro era menos Brasília, mais Brasil. Agora ele é o contrário, ele centraliza os poderes no governo federal e o orçamento no governo federal, pra dizer que tá fazendo caridade quando devolve uma parte do dinheiro que ele é obrigado a dar pros estados e municípios. Então o estado de São Paulo, por exemplo, que recebe repasse federal, por exemplo, pra saúde, pro combate ao coronavírus, contribuiu 11 vezes mais pra União do que recebeu. E o Bolsonaro ainda disse que tá fazendo favor pro estado de São Paulo e que é mais Brasil menos Brasília, mas no final das contas que a gente tá vendo é muito Brasília e até o governo federal atrapalhando a gestão dos estados. O fim das fiscalizações de emenda, vocês devem se lembrar que as emendas parlamentares eram fiscalizadas pela Caixa, né? Você tinha, passava previamente por um critério, você tinha que dizer onde é que iria o dinheiro, qual era o impacto daquela emenda. Hoje não precisa mais. Provou uma PEC 2019 que você não precisa mais prestar conta das suas emendas, é só mandar o dinheiro pro município ou pro estado. Sobre combate à corrupção, tivemos a nomeação do Augusto Aras pro PGR, a nomeação do Cássio Nunes pro Supremo, a aprovação da lei de abuso de autoridade, que Bolsonaro, quando era deputado, discursava e votava contra, virou presidente, quis sancionar e botou sua base pra votar. Limitação de delação premiada, juiz de garantias, já pra concluir, presidente, juiz de garantias, na saúde, prometeu prontuário eletrônico nacional, não tem até hoje, a criação de uma carreira de estado pros médicos, setor público também, até hoje não saiu, priorização da educação básica, não preciso nem dizer, no governo Bolsonaro tá absolutamente largada as traças da educação, PPP pra pesquisa em universidade, nunca saiu também, fim das cotas raciais também nunca saiu pras universidades, e profissionalização do currículo escolar, Bolsonaro nunca sequer teve uma reunião ministerial pra falar sobre currículo escolar. Então, deputado André Figueiredo, eu parabenizo vossa excelência pela iniciativa, porque tem muita coisa a ser mostrada que não foi cumprida pelo governo.